Fuzuê, olha o Fuzuê aí, apareceu Fuzuê, rodando, rodando, mostra a pano, rodando Aê Fuzuê Fuzuê, olha o Fuzuê Fuzuê presente ao quartel-general do bate-bola Fuzuê, olha o Fuzuê, olha o Fuzuê, olha o Fuzuê Olha o Fuzuê aí, gente Fuzuê, porra, Fuzuê Fuzuê, 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 olha o Fuzuê, olha o Fuzuê